2 Coríntios capítulo 7, a alegria de Paulo, 2 deem um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. 3 não digo isso para condenar vocês. Pois, como eu disse antes, vocês são tão amados por nós, que estamos sempre juntos, tanto para morrer como para viver. 4 Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. 5 Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. 6 Porém Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. 7 E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele de que vocês o animaram. Ele contou que vocês estão com saudade de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isso agora estou mais feliz ainda. 8 Não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou tristes por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. 9 Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. 10 Depois a tristeza que é usada por Deus, produz o arrependimento que leva a salvação, e nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas deste mundo produzem a morte. 11 Vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus. E vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. 12 Portanto, embora tivesse escrito aquela carta, eu não a escrevi por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, escrevi a carta para tornar claro a vocês que Deus sabe do grande cuidado que vocês têm por nós. 13 Foi por isso que ficamos animados. Além do ânimo que recebemos, ficamos mais contentes ainda vendo a alegria de Tito, pois todos vocês o têm ajudado a sentir-se bem. 14 Eu havia falado muito bem de vocês a ele, e vocês não me desapontaram. Temos sempre dito a verdade a vocês. Assim também é verdadeiro o elogio que fizemos a Tito a respeito de vocês. 15 O amor dele por vocês cresce cada vez mais quando ele lembra como vocês todos estavam prontos para obedecer e como receberam com humildade e respeito. 16 Estou alegre por poder confiar completamente em vocês. Salmos de número 52 A justiça e a bondade de Deus Poesia de Davi Ao regente do coro Escrita por Davi depois que Doeg, o Edomita, foi encontrar-se com Saul e lhe contou que Davi tinha ido à casa de Abimeleque. Um homem poderoso, porque você, se gaba da sua maldade. O amor de Deus dura para sempre. 2 Você faz planos para acabar com os outros. A sua língua caluniadora corta tanto como uma navalha afiada. 3 Você gosta mais do mal do que do bem e prefere a mentira, em lugar da verdade. 4 Seu mentiroso Você gosta de ferir os outros com palavras. 5 Por isso, Deus acabará com você para sempre. Ele o pegará e jogará para fora da casa em que você morra. Deus o tirará do mundo dos vivos. 6 Os que obedecem a Deus verão isso e ficarão com medo. Eles vão rir de você e dizer. 7 Veja um homem que não pedia a Deus que o protegesse. Ele só confiava, na sua grande riqueza, e procurava segurança, na sua própria maldade. 8 Porém eu sou, como uma oliveira verde, que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre. 9 Oh Deus, eu sempre te louvarei pelo que tens feito. Na presença dos que são fiéis a te anunciarei que tu és bom. Salmos de número 53. Corrupção e salvação. Poesia de Davi. Ao regente do coro, para instrumento de cordas. Um dos tolos pensam assim. Para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos. E cometem injustiças horríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Dois lados é o Deus olha, para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Três mas todos caíram, se desviando assim do caminho certo, e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém, que faça o que é direito, não há mesmo nenhuma só pessoa. 4 Deus pergunta, será que essa gente não, não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo. Além de tudo, não oram a mim 5, mas eles vão tremer de medo como nunca tremeram antes. Pois Deus espalha os ossos, dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. Seis queira Deus que de Jerusalém, venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres, os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer, prosperar de novo. Salmos de número 54, oração pedindo a proteção de Deus, poesia de Davi. Ao regente do coro, para instrumentos de cordas. Escrita por Davi quando os moradores da cidade de Zife foram contar a saúde que Davi estava escondido na terra deles. 1 ó Deus, salva-me pelo teu poder. Livre-me com a tua força. 2 ouve, ó Deus, a minha oração. Escuta as minhas palavras. 3 pois homens orgulhosos estão chegando, para me atacar. Homens violentos querem me matar. Eles não se importam com Deus. 4 eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda, sei que é Ele quem me defende. 5 que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos, se vire contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso os destruirá. 6 ó Senhor Deus, de boa vontade eu te oferecerei sacrifícios, e te louvarei porque és bom. 7 tu me livraste de todas, as minhas aflições, e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Salmos de número 55, oração de um homem perseguido, poesia de Davi. Ao regente do coro, para instrumentos de cordas. 1 ouve a minha oração, ó Deus. Não deixes de atender o meu pedido. 2 escuta-me e responde. As minhas aflições, me deixam desgastado. 3 eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos, a perseguição dos maus me esmarga. Eles fazem com que desgraças, caiam sobre mim, estão com raiva de mim e me odeiam. 4 o meu coração está cheio de medo, e o pavor da morte cai sobre mim. 5 sinto um medo terrível, e estou tremendo, o pavor tomou conta de mim. 6 a. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso. 7 fugiria para bem longe, e moraria no deserto. 8 bem depressa procuraria achar, um lugar seguro, para me esconder, da ventania e da tempestade. 9 ó senhor, atrapalha e destrói, os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria, na cidade. 10 dia e noite, eles andam, em volta dela, nas muralhas, enchendo-a de crimes e de maldade. 11 por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias, de exploração e desonestidade. 12 não era um inimigo, que estava zombando de mim, se fosse, eu poderia suportar, nem era um adversário, que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. 13 porém foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. 14 conversávamos com toda a liberdade, e íamos juntos a durar com o povo no templo. 15 que a morte venha de repente sobre os meus inimigos. Que eles deixam vivos, para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. 16 mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e ele me salva. 17 de manhã, ao meio dia e de noite, eu choro e me queixo, e ele me ouve. 18 ele me tração, e salvo de volta das batalhas, em que luto contra os meus muitos inimigos. 19 o Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota. Pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. 20 o meu antigo companheiro, atacou seus próprios amigos, e quebrou as promessas, que havia feito a eles. 21 as palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. 22 entregue os seus problemas, ao Senhor, e ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse, a pessoa que lhe obedece. 23 mas, quanto àqueles assassinos, e traidores, tu, ó Deus, os jogarás no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até a metade da sua vida. Eu, porém, confiarei em ti. 27. 28. 23. 30.